Música Umas matérias, uns textos que eu descobri contando essa história toda, que ele foi realmente um introdutor da azulejaria artística no Brasil, não contando, é claro, o período colonial português. Na arte moderna, foi Portinari que começou a se valer dos azulejos nas decorações da Igreja da Pampulha e no prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde, que hoje é o Palácio Gustavo Capanema. Música